Achamos aqui um Atari Dactar Edição Especial 007 Aliança aí ó, pra quem quiser arranjar um problema Ô rapaz, olha o time da Croácia que eliminou a gente aqui ó Quantos ômega 3 desceu? Tem antena, tem fonte, tem cabo, tem lixo O Eda tá tendo ó, dinheiro na Feira do Rolo Bom dia patrão, bom? Como é que tá essa força? Tem alguém de 50 aí pra nós? Tem gente que quer ter uma doença, mas não quer ter uma aliança né? Hoje a gente vai conhecer a Feira do Rolo de Guarulhos Que fica a 53km daqui de casa Será que vale a pena visitar? Bora lá Salve, salve rapaziada Hoje a Feira do Rolo é com essa galera do Rio de Janeiro Que veio botar a vida deles em perigo aqui em São Paulo Não dá nada É desses aqui que você tá procurando? Ó, os Power Rangers aqui de 94 mano Esses aqui é os verdadeiros hein mano Esses é aqueles que você gira e toca a cabeça, ele morfa Tem com o negócio de colocar a arminha Tem aqui, essa aqui é do Ranger Verge né Tem uma revista deles também Eu não lembro como isso aqui era vendido na época Ó a pistolinha deles aqui ó Mano, isso aqui era o sonho de toda criança em 1994, 95, 96 É, o bagulho era... você é doido Mas você tem a... você tem a... Mano, tem aqui um controlezinho da Sega Esse aqui ó, é um SJ6000 SJ6000, esse aqui é Da hora O Meguinho é seu, sai quanto? 180 180 A coada criançada tá na hora da gente brincar Opa! Jogar um Xbox, 3DS, PSG Ta, 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 ta Lão melhor que dota, sacanagem, só zoeira E o Wii pra quem não sabe jogar E aquela brinca... Olha esse relógio aqui do Cars, do Carros aqui ó Esse é da hora hein Esse teclado é dele? É mano, ó É um teclado Ah, esse aqui não é relógio não, mano Isso aqui é o que? iPod? iPod não é Você nem sabe Nem você sabe É um jogo Ah, esse aqui é... Acho que aqueles notebookzinhos É, criança, portátilzinho Então... Quanto que é um desse aqui? 45 45 Tá funcionando esse aqui? Tá Olha que da hora Eu pensei que era um relógio Aí eu vi um teclado aqui Isso é infantil, isso aí é legalzinho Olha aí, canalha, olha aí ó Moeda tatena, ó Dinheiro na feira do rolo Pra quem não sabe Uma das minhas primeiras coleções Foi moedas antigas, sabia? Aí minha mãe jogou tudo fora Minhas moedas, mano Ô rapaz Eu tinha uma moeda Que se alguém souber É uma moeda de 1926 Que tinha um trem Nas costas dela Eu não sei que moeda que é Não lembro se ela era douradinha Ó, moeda tatena Rapaz, vocês estão vendendo dinheiro na feira, é? Dinheiro Eu roubei do meu vô Mas quando eu vi era tudo antigo Era tudo antigo Guardou no colchão É? Seu avô guardou no colchão Esse aqui? Eu roubei do meu vô Quando eu fiz ver Era tudo antigo Sou inocente Sou inocente Aqui de tabuada Também é legal Disso que eu tô falando Olha que da hora Deixa eu ver se eu tiro a saída Ah, não dá pra sair da frente da luz Ó Dinossaurinho bonitinho esse aqui, mano Só que tá sem o rabo, né? Like no meu rabo aqui, ó É, cara Disso que eu tô falando As bicicletas Aparelhagem de som Tem muita coisa Rapaz, os caras abriu logo um brechó ali do outro lado Ficou da hora, mano Aqui, ó Pra quem é DJ aí, mano Isso é doido Olha o aparelagem aqui, ó Tudo bonitinho aqui Tudo organizadinho Tem muita coisa Muita moambinha de qualidade Olha os brinquedinhos no chão aí também, ó E aí você vê que a economia, ela é... Ela gira aqui, né, mano O que é isso aqui, mano? Isso aqui parece um livro? Parece um álbum? O que é? É uma caixinha Ah, uma caixinha, mano A caixinha tem uns detalhes assim de alto relevo Que bonito pra caramba A chama aqui Um monte de moeda antiga, pai Confia E olha só Tem aqui também um... Como é que fala? Um asperol aqui, ó Da Feira do Rolo Uns anéis Ó Confia Um relógio aqui, ó Parece de ouro Beleza? Ó, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é diferenciado no rolê, mano Carrinho louco esse aqui, mano? Esse carrinho é diferenciado, hein? Ó Que louco Esse outro de controle remoto Esse é grandão, hein? A gente vai indo aqui, gente, ó Dá um liga Tem muita coisinha Tem retrovisor de carro Tem... Antena Tem fonte Tem cabo Tem lixo Tem muita coisa Tem bagulho de... De lâmpada aqui Mano, é coisa virada na peste, mano Você é maluco Olha aí, borracha Olha aí o álbum da Copa do Mundo Do Qatar aqui, ó Esse é dourado E esse aqui é... Vinho, esse aqui Tem mais de um Tem um azul também ali da Rússia E aqui o vendedor tem uma par de figurinha, ó Tudo bonitinho aqui, ó Tudo marcado aqui R$2,00, R$5,00 A média é isso, né? R$1,50, R$2,00, R$5,00 Tem umas de R$10,00 também Né? Colocar aqui do mesmo jeito que eu achei na banca aqui Pra não dar conversa Aqui também, aqui, ó As outras aqui A sua da CBF é bonita, hein, mano? Brilhando aqui, ó É diferenciado, né, mano? Galera que curte... Esse canal aqui é voltado pro colecionismo, né? Agora esse aqui, esse universo aqui É uma outra doença É uma doença mais braba Esse aqui é pra quem curte mesmo de verdade E... Ô, rapaz, olha o time da Croácia Que eliminou a gente aqui, ó Vou colocar aqui Show de bola Cheguei em casa De manhã e minha mãe vem falar Quando irá melhorar Querida mãe, sou abençoada Por Deus E garota Só querem curtir O nosso homem Bom dia, patrão Tudo bom? Como é que tá essa força? Tem um quê de cinco conto aí pra nós? Tá, tá, tá Por quê, lá? Cadê os videogames? Já era? Videogames é com os meninos lá dentro Ô, rapaz Não tem nada de videogame hoje? Só com a Emiliano Tá certo Deixa eu dar nesse giro aí Olha o borracho aqui, ó Vendo os videogames aqui, ó Ô, o Mega 3, ó Bom dia, patrão Bom dia, bom dia, gente Bom dia Ô, o Meginha 3 aqui Quantos é o Mega 3 desse seu? Esse aí tá falso controle Mas funciona tudo Tô pedindo 120 nele 120, ó Pra testar na hora Testo na hora Esse aqui é o Mega Que até que tô enganando Todo mundo aqui Esse aí é aquele guitareiro É Não, é o 4 da guitarra, né? É o 4 da guitarra Também vem nessa pegada aqui Isso aqui aconteceu porque a Tectoy Eles tiveram uma treta comercial Com a Sega E aí, tipo, a Sega não queria que lançasse mais Com entrada de cartucho Aí eles inventaram essa daí, ó Essa bomba aí Quero ir na fase bônus Mas o que me falta é só um anel Pois com sete esmeraldas e cinquenta anéis Vou voar no céu Apelando... Ô, opa 27 joguinhos Diferenciado Mini Pocket Classic Game Edition De origem duvidosa Quanto que é um desse aqui? Você tá vendendo a 100 reais 100 reais Dá pra ligar na TV também Esse é Esse clonezinho da China aí Tem uma variedade imensa, né, mano? E se o cara for colecionar clone de China Ele tá enrolado Que ele é uns mil modelos, mano E o Master desse seu? Tá quanto? 120 120 Tá aí, gente, ó 120 reais o Master Os controles assim, ó Delícia, ó Você mexe no analógico Tá zerado esse aqui Quanto que é um controle desse aqui? 130 130? Olha, gente Oportunidade boa, hein? Frete grátis Garantia infinita Garantia infinita foi foda O que que é esse aqui? É um Omnitrix aqui, Dudu? É um Omnitrix Esse aqui é do Max 2, ó Quanto vale a oportunidade dessa? Esse aí tá 35 35 Tá certo Então tá aí, gente 35 O Mega 120 O Mega 120, você falou? 120 120, ó Play 2, 350 350 Play 1 250 E aí, gente? 130 reais Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário A coitada só se engana Helena não é quitana Sector não é amarelo Sítio do Sul fizer amarelo Essas moedas aqui tá quanto, pai? 150 ao quilo É nada, 150 O quilo O quilo, ó Tem um quilo aqui 150 reais Caralho, mano Essas amarelinhas Essas aqui, que moeda aqui é? Cruzado? Cruzeiro? Cruzeiro, cruzeiro Não, eu sempre tenho que fazer, não Esse cabalinho não tem que fazer, não Tá emocionado, né? Tá emocionado com o negócio ali Confia Ó, Aliança aí, ó Pra quem quiser arranjar um problema Aliança tá tendo aqui, ó É um problema mesmo É um problema de verdade, né? Você não sai mais não Tem gente que quer ter uma doença Mas não quer ter uma aliança, né? Vou levar a bonequinha Confia, gente Então tá aí, ó 150 reais O quilo Da moeda Já trocou de aliança quatro vezes? Rapaz, é melhor você trocar de dedo, né? Trocar de dedo, exatamente Tô emocionado aqui, ó Carapicuíba É cidade de favela Meu condomínio É dentro da favela E o Ariston É bairro de favela Quando eu abro a janela Eu tô de cara pra favela Achamos aqui Um Atari Dactar Edição especial 007 Esse videogame Ele é tão diferenciado no rolê Que ele não sai da maleta Põe a tampa aí pra nós, por favor Gente, isso aqui é uma maleta E olha que da hora O vendedor tá colocando Isso aqui é um videogame Que ele é uma maleta E o videogame não sai da maleta Isso que é louco Por quê? Ele é tipo uma tampa E ele é parafusado Isso aqui eu nunca vi, mano O videogame é ele mesmo O videogame é ele mesmo É a bomba do 007 É a bomba do 007 Olha que louco Aí os cartuchos ficam aqui Bonitinho Tem o Dactar aqui, ó Pra você colocar as caixinhas Tudo mais Colocar os controles, né? Vem com... Mano, dá pra colocar um monte de controle aqui, mano É, que aí vem esse controle normal Tradicional Mas isso aqui se fechar Dá também? Dá Olha só, mano Que tecnologia linda, mano Olha só que louco O vendedor fechou Carrega a mala E vai embora Quem vê pensa que você é empresário Não, você é gamer Então, você chega pagando de... Né? De empresário Você chega De patrão Aí de repente, assim Põe, você cata a televisãozinha Coloca no colo e bap Se bap, olha Caramba Põe ele ali de novo Abre, por favor Gente, olha que oportunidade Muito louca, mano Esse item é raro, ó E quer ver? Não bagunçou nada Tudo dentro da caixinha Esse é o Brasil que eu quero Quanto sai uma oportunidade Dessa daí, pai? Aqui na feira, R$ 1.600 R$ 1.600, mano E aí? Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe a sua opinião no comentário, mano Esse aqui eu achei muito louco Né? Pesquisa aí, ó Dactar Video Game Edição especial 007 Ele não sai de dentro da mala Mano, achei muito louco, mano Parabéns, mano Então, R$ 1.600, esse é o Brasil que eu quero Pai Tarskishkashkubi Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Atari Que eu vou deixar um like no coração Veja os últimos vídeos Cards na tela Considere se tornar um membro Ou ajude o canal com o Pix Um colecionador Claro, é só se você quiser E o frete é grátis Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tarskishkubi Tarskishkubi